Se o vastatina evita infarto, por que tem tanta polêmica a respeito das estatinas? Da rosovastatina, da pitavastatina, da atorvastatina e também da simvastatina? Você vai entender nesse vídeo e eu vou responder essas duas perguntas. Por que é polêmico e se ela evita ou não o infarto? Antes disso, eu te convido para se inscrever aqui no meu canal. Já deixa o seu curtir também e ativa o sininho para sempre que eu postar ser avisado. E assim o YouTube acaba te notificando a cada vídeo novo. A sinvastatina é uma estatina e ela atua reduzindo os níveis de colesterol, inibindo a sua formação, a sua síntese. Então ela ajuda na redução do colesterol ruim, que seria o LDL. O LDL, ele seria um fator de risco para eventos cardiovasculares, para AVC, o popular derrame, para infarto, ataque cardíaco. E o HDL seria um fator de proteção, que é um colesterol bom. Então a sinvastatina, ela impediria a formação do colesterol. Ela inibe uma enzima que faz essa formação de colesterol. Qual que é o grande ponto aqui? Por que existe uma polêmica tão grande? Muitos médicos falando, uns falando contra, uns falando a favor da sinvastatina. O que existe é que os níveis de colesterol LDL, eles precisam ser individualizados. Não dá para tratar o colesterol LDL como sendo um fator fixo. O que ele depende? O que vai variar? Primeiro, se esse paciente, ele possui algum outro fator de risco para essas doenças cardiovasculares. Um exemplo seria o diabetes. Poderia citar também aqui a pressão alta, o histórico da família. Se esse paciente, ele é obeso. Como é que é a circunferência abdominal desse paciente, que também é um fator de risco. Os hábitos, tabagismo, se é um paciente etilista. Se na família tem algum outro caso. Se o pai dele tem histórico de infarto, ou a mãe, ou irmãos. Então, tudo isso, o médico, ele vai avaliar e vai definir uma meta de HDL e de LDL, principalmente. Através da meta do LDL, vai ser definido se esse paciente vai ou não receber um tratamento com estatina. Então, só para vocês terem uma noção, o LDL, no nível de 100, ele pode ser considerado alto para um paciente. Se esse paciente tiver um risco alto de ter um infarto. E para outro paciente, um nível de 120 de LDL pode ser considerado normal, se ele não tiver um risco aumentado. Então, o principal é individualizar. Isso que eu queria passar aqui para vocês. Por isso que existe essa polêmica. Até muitos falam que é por causa da indústria farmacêutica, a aliança com a indústria. Em menor proporção, isso existe. Todos nós sabemos que isso existe. Mas a grande questão da polêmica é justamente por ele não ter um valor fixo. Então, esse valor, ele vai depender da avaliação médica na hora da consulta. E os níveis de LDL, eles estão diretamente relacionados com as doenças cardiovasculares. Então, se bem indicada, a simvastatina pode evitar o infarto, sim. Claro que o colesterol, ele é mais um fator de risco. Mas se você diminuir o LDL, num paciente que precisa disso, ele vai se beneficiar, sim. E ela pode prevenir, evitar o infarto. Grande abraço! E aí E aí